Abadibio Boefe Abadibio Boefe Abadibio Boefe Abadibio Boefe E te filha e fará E se afá E é lá e te fará E tamim te cabel E se pára de bem Avarí-ví-vá bohebem Avarí-ví-vá bohebem o bota bá Eu sou um bom e-mail, eu sou um bom e-mail Eu sou um bom e-mail, eu sou um bom e-mail, eu sou um bom e-mail E isso é o que eu me deixo para mim, mas não sei se você é um bom e-mail Eu sou um bom e-mail, eu sou um bom e-mail Eu sou um bom e-mail, eu sou um bom e-mail